O Abel te bancou, você conseguiu se manter titular, foi importante, marcou gols, e o que ele significa para você? Quão ele foi importante para você na carreira? Especial, desde que eu cheguei aqui, sempre me respeitou, me tratou muito bem, sempre falou que eu ia ter mais oportunidade, que era só fazer minha parte. Então, naquele momento ali que eu tive a dificuldade, não foi diferente. Mais uma vez, mostrou que confia em mim. Eu sou um jogador importante para o grupo dele, então eu fico feliz com isso. É um cara especial não só para mim, mas para todo o elenco. A gente gosta muito dele, ficou feliz pela renovação dele agora. Então, espero que eu possa continuar tendo oportunidade com ele e ajudando o nosso elenco. E quem acompanha o Palmeiras, muito se fala que todos da comissão técnica gostam muito do seu trabalho, não só dentro de campo, mas também nos treinamentos. E eu queria saber de você, o que você faz de tão diferente, de agradar tanto assim, você imagina alguma coisa que possa te colocar nessa posição de ser bem-quisto tanto assim pela comissão técnica do Palmeiras? Cara, acho que não. Acho que não tem um diferencial, não. Eu sempre fui o mesmo brando em outras equipes também, um cara trabalhador, um cara que se dá bem com todos, tendo que todo dia chegar no clube e tentar evoluir, tentar crescer, respeitando todos, respeitando o espaço. Como sempre falo, o nosso elenco é um elenco muito qualificado, então muitas vezes vai ter que ficar de fora, só dá para jogar 11. O papel sempre fala isso também, não tem como colocar todos em campo. E aqueles que ficarem de fora têm que esperar a sua oportunidade e jamais deixar de trabalhar. Então é isso que eu faço e fico feliz pelo reconhecimento da nossa comissão técnica e dos jogadores também do nosso elenco. E, Breno, o Palmeiras vem com um trabalho muito sólido de manter os jogadores nos últimos anos, e o seu contrato acaba no final desse ano. Já existiu alguma conversa de renovação com os seus empresários, com o clube, nesse sentido? Isso aí eu deixo na mão dele, na mão de Deus também, estou tranquilo. É começo de temporada ainda, então, como eu falei, agora é focar somente no Paulista, para a gente começar já bem o campeonato, para tentar buscar esse tricampeonato aí e deixar o decorrer aí e ver o que Deus tem para a gente. No ano passado, você foi um atleta que recebeu ofertas para deixar o Palmeiras. Imagino que tanto você quanto o clube não tiveram interesse, mas em algum momento você pensou em deixar o Palmeiras, mesmo com propostas... Eu lembro que teve uma do Fortaleza, que é um clube que, nos últimos anos, se reestruturou bastante, tem um trabalho muito sólido com o Voivoda, ou o seu pensamento sempre foi de seguir no Palmeiras, porque o trabalho que é feito aí também dispensa comentários. Com certeza, o Palmeiras hoje é um clube que todo jogador quer jogar e eu sempre fui muito bem claro com a comissão técnica que quando eles quiserem ficar comigo e me utilizarem, eu ficaria, mas a partir do momento que eu entendesse eles também que eu não ajudaria mais, eu ia ser o primeiro a pedir para sair. Então, as oportunidades no final da temporada mostrou isso, o professor Abel, mesmo com as dificuldades que eu enfrentei com o extracampo, torcido, ele me confiou em mim e me colocou para jogar. Então, estou feliz aqui, gosto de jogar aqui no clube. Então, é como eu falei, enquanto eles dão continuidade e acreditarem no meu trabalho, eu vou seguir aqui e fazer o meu melhor. E, Breno, o torcedor do Palmeiras, ele é muito exigente. vários jogadores que já passaram pelo clube, até os que já se aposentaram, citam isso. Às vezes, vocês mesmos, jogadores, vocês sentem isso também, que é uma torcida muito exigente, que mesmo quando está ganhando quer mais e mais e mais. Como vocês sentem isso dentro do campo? Eu acho que sim, cara. Eu acompanhei o Palmeiras antes mesmo de jogar aqui, depois de 2015 para cá, o Palmeiras mudou o seu patamar, até financeiro também, onde o clube tem condições de fazer grandes contratações e o torcedor palmeirense acostumou a ganhar, né? Então, hoje, a gente vê aí, acaba o campeonato, o torcedor já está pensando no próximo, já quer ganhar de novo o próximo título. Isso é bom para todos, né? Para quem está lá dentro do Palmeiras, sabe a exigência que é, os jogadores que chegam, a gente já fala, cara, que é desse jeito, tem que sempre ganhar, se perder um, dois jogos, já começa a ter crise. Então, eu acho que tem coisas que não dá para a gente controlar, o torcedor é assim, o torcedor age com o coração, né? Acaba nós jogadores só ter tranquilidade, para fazer o nosso trabalho e continuar crescendo para ajudar o Palmeiras a conquistar troféus. É, e aconteceu no Palmeiras nos últimos anos que alguns jogadores que chegaram não conseguiram, né? Suportar essa pressão, acabaram deixando o clube e vocês receberam três jogadores nessa temporada e mantiveram o mesmo elenco. Vocês dão esses toques falando, pô, aqui é cobrança, mas tem que acreditar porque o elenco é bom, o time é bom. Como que é essa troca de quem já está há muito tempo, como você, né? Que chegou em 2020, até hoje, está aí recebendo novos jogadores? Ah, com certeza. Nós jogadores conversamos muito, né? Quando a gente está nos treinamentos ali, quando acaba, a gente troca o resenho. Então, os jogadores que estão mais tempo aqui dão esse conselho para o jogador para quando chegar aqui, quando sofrer, vai, ou crítica, continuar acreditando, não desanimar, não baixar a cabeça. Então, os jogadores experientes fazem esse trabalho, o professor Abel também nos brinda muito. Então, os jogadores que chegam, a gente conversa ali para eles se adaptarem mais rápido, para quando chegar dentro de campo, nos ajudar e fazer o que ele sempre fez, que dá o melhor. a gente conversa ali.